Ando tão louco Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi Foi bom amor conhecerte Foi bom amor encontrarte Não quero nunca perderte Quero sempre ter-te Ou sempre amarte Quero estar sempre a teu lado Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi És como as ondas do mar Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi És como as ondas do mar Leando as planhas da vida Em ti eu quero nadar Ao sol, ao luar Ó minha querida Quero estar sempre a teu lado Quero estar sempre contigo Quero por ti ser amado Ser teu namorado E ser teu amigo Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco por ti Desde o dia em que te vi Ando tão louco, tão louco por ti Ando tão louco, tão louco porquim Ando tão louco, tão louco porquim